Em período de inverno, a gente mostramos aqui como é que está a movimentação ou como está a situação da pastagem para os animais, né? Aqui nós podemos presenciar uma área de campo muito verde, onde o gado, nesse momento de inverno, está aqui pastando. Isso a gente, há três meses atrás, a gente não via isso aqui tudo seco e o gado sofrendo por situação ou falta de alimentação. Mas aqui a gente dá para comprovar como é que está a situação da pastagem para os animais nesse período de inverno de 2021. Começando aqui vendo como é que está a situação para o inverno de 2021. Uma alegria que a gente resiste e mostra o gado comendo em situação favorável, né? De muita alimentação, de muita pastagem. Isso porque a gente já acompanhou em períodos passados, em meses aqui no decorrer do ano de 2020, o início do ano de 2021, era assim uma área seca e o gado passando por situações por falta de alimentação, por falta de pastagem. Gratificante é ver e agradecer a Deus por esse momento tão especial, que é ver o interior todo verdinho, vegetação, assim para os animais poderem se alimentar. Isso é gratificante o período do inverno, traz tudo isso e proporciona a sua vida boa, alimentação na mesa do agricultor, como os animais têm aqui, ó, esse momento de eles comerem e pastarem à vontade. Graças a Deus. Comendo essa vegetação verde já desse inverno de 2021, eu parei porque me chamou a atenção do verde, os animais pastando. Isso a gente não se via em período de um mês de dezembro, no mês de 2020 foi difícil para os criadores aqui na região jaguaribana, porque o gado estaria sem alimentação, sem essa pastagem. E graças a Deus, depois de cinco meses de chuva, agora em maio, a gente vê aqui essa fartura, toda a produção de gado, né, aqui das fazendas, os criadores aqui na região jaguaribana estão aqui, podendo ter toda essa pastagem para os animais, isso aumentando também a questão da produção do leite desses animais, né, as vacas leiteiras, isso dá uma produção de leite melhor e também trazendo assim que eles possam se desenvolver na questão do aumento do animal, né, ele engorda muito mais, fica um gado muito mais, né, muito mais bonito, então, isso a gente faz com alegria essas imagens e agradecendo a Deus por esse momento tão especial que é a chuva, palume do campo, o campo verdinho e os animais aqui se alimentando de uma forma bem natural. Então, graças a Deus, nós estamos mostrando e trazendo imagens desse tipo, porque isso enriquece as nossas vidas, enriquece o homem do campo e trazendo assim imagens bacanas que a gente fazia muito tempo que a gente não via, isso nós estamos trazendo essas imagens e mostrando no nosso canal Iftamar Filmagens, valeu? Pois é com alegria que eu quero trazer essas imagens e mostrando como é que está a pastagem para os animais aqui na nossa região jaguaribana. Tchau!